Façam suas apostas, senhoras e senhores. Quem será o grande campeão da noite? Será a Madrinha Jair, o galo doidão, ou será o Obama Frye Chicaín? Tá todo mundo preso! Arruma a mala depressa. O que você aprontou dessa vez, pai? Uma cagada. Eu sabia! Porra, pai! Não se preocupe. Nada vai dar certo. Meu pai é um mestre em fazer cagada. Ele é um profissional do ramo. Eu queria contratar os seus serviços. Eu quero que você seja Bob Savanandra. Nosso real objetivo aqui na Terra, todos sabemos, é ganhar... Viremos! Champanhe. Adoraria. Vou apresentar o nosso querido guru aos nossos convidados. Embaixador? O senhor Hilbert Mugamba. Eu tenho o casto prazer de lhes apresentar Frei Emile Bussescu. Bussu o quê? Frei Emile Bussescu. Você pensa que eu invento esses golpes pelo dinheiro, né? É tudo pelo espetáculo. Nada vai dar certo não, acho melhor descontrair. Ai, cuidado, não vai estragar a máquina. Quanto mais esperto então, você só vai se garantir. Ai, aconteceu uma cagada. Ei, é um... Ah, essa fala é minha. Não importa o tamanho da desgraça, o que vale na vida é que se faça rir. Cadê o papel? Você não trouxe? Pensei que você tinha trazido. Não se preocupe, nada vai dar certo!